Eu vou ligar um pouquinho essa televisão pra esfriar a minha cabeça. Aqui. Ai, gente. Droga, eu não sei como eu faço pra ligar esses aparelhos. Peraí. Peraí. Ai, droga. Ai, peraí. Aqui. Ai, ai, ai. Ui. É disso que eu gosto. Olha só esse cowboy lá. Que coisa linda. Cadê? Peraí, deixa eu pegar essa aqui. Lá. Ah. Canta, meu lindo. O tempo não se excita quando em forma de caricia se recorro com minhas manos. Nada justifica em esta vida soportar com a mentira ou a relação. Se não há amor. Mete já. Se não há amor. Ai, eu acho que é aqui. Ai, ai, ai. Eita. Uh, uh, uh. Ai, peraí, garotão. Vou te aumentar. Mas que escândalo é esse? Por que essa música é tão alta? O barulho está vindo do quarto da Malu. Deve ser a televisão. Essa petulante fica dando esses gritos como louca. Eu não tenho por que aguentar essa situação. Bede se esqueces que tu boca me provoca sensações quando roça com meus lábios. Já que João Miguel não põe um basta nisso, eu mesma vou fazer. Desliga já essa televisão. Não se atreva. Não se atreva porque vai se arrepender. Por que foi, Dom Dokona? Por que está desligando a TV? Pensa que vou te dar explicação do que eu faço, sua moleca. Mas peraí, eu tô aqui ouvindo música e dançando. Não fica se metendo comigo, hein? É melhor não procurar confusão, tá? Tá? Sai! Eu disse pra não se atrever. Ei, 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 ei. Não se atreva. Não se atreva me empurrando, tá? O que você tá pensando, hein? Agora sou eu que vou dizer uma coisa. Se atreva. Se atreva desligar a TV e voltar me empurrando. Sai! Vamos lá, me bate. Sai! O que que é? Você não quer me bater? Me bate pra você ver. Sai! Me bate, me chama de molequinha que eu não gosto de me chamar. Não tira a mão de mim. Eu quero ver você me bater. Vai, me bate. Me bate, me bate. Não importa. Eu quero ver você me bater. Me bate, então, se você quer mulher. Me bate, que eu quero ver. Me bate, me bate. Me ajuda. Me ajuda. Bate, eu quero ver. Malbina, por favor. Ai, que bom que chegou. O que que houve, Malbina? Ai, é que a Malu e a Dona Ofélia estão se desentendendo. Me bate, me bate, sua ridícula. Só perua nojenta. Eu quero ver você me bater agora. Você não é mulher? Socorro, socorro. Socorro, fedorenta. Maldita, sua porca. Calha essa porca, idiota. Sua perua asquerosa. Você não sabe o que é o tempo velha. Que bom que você chegou. Que querido? Essa maltrapilha. Suja, fedorenta. Ela é insuportável. Me faltou com respeito. Ela também não me respeitou, tá? Ela se atreveu a me empurrar. E me jogou na cama. Ela me empurrou primeiro, cara. Tira ela desta casa, por favor. Até quando vou ter que esperar que essa morta de fome desapareça daqui? Até quando? Quando? Até que ocorra uma desgraça, não é? É isso que você quer? Olha, você não gostou de mim desde que me conheceu. E sabe-se lá por quê? Porque na verdade eu nunca nem tinha te visto, nem tinha vontade de te ver, sua cretina. Você é uma abusada. Fica quieta. E você? Você é uma velha. Uma velha metida a beijo, sua bruxa. Olha, tá, 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 já chega, já chega. Alguma das duas pode me explicar o que aconteceu aqui. Mas pergunte a essa petulante. Ah, tudo que eu fiz foi ligar a TV. Enquanto eu escutava a música, eu aproveitei e comecei a dançar. O que é isso? Aí, parará, comecei a dançar e a cantar, aí entra ela. Entra essa fera aí e desliga a TV. Aí eu fui e liguei outra vez. Depois foi desligar e me deu um empurrão. E outra vez voltou a desligar e eu liguei de novo. E agora fica querendo dançar comigo. Tá pensando o quê? Que eu tenho medo de você? Hein? Você acha isso? Olha pra isso. Mas nem importa. Essa não. O que é isso? O que é? É pecado ouvir música nessa mansão? Sim, sim. É pecado, sua abusada. Abusada, petulante e asquerosa. Sim, pra que todo esse escândalo? Nós estamos de luto. De luto? Desculpe. Então eu acho que eu exagerei. Desculpe. Mas o que é isso? Olha, Léo, você não fez nada. Você não teve culpa. Agora vai defendê-la. Defenda, claro. Mesmo sendo uma asquerosa e uma sem vergonha. Não deixa de ser bonita a moleca. E a mulher. Se essa raiva toda era por causa do luto, então me perdoa. Desculpe. Eu juro que não fiz de propósito. Tem toda a razão de ficar chateada comigo. Me perdoa. Você viu como a Malu não é uma pessoa? Ela está reconhecendo os erros e pedindo que a perdoe. Sim. Senhora, por favor, eu não tinha me dado conta. Vejo com preocupação que você argumente e defenda muito essa petulante delinquente. Você parece muito interessado nela. Há muita intimidade entre vocês dois. E essa situação me faz sentir asco. Ai, senhora, por favor, me perdoa. Olha, ele é o marido da difunta. E ele me perdoa, não me perdoa? Perdoei, Malu. Agora não se preocupe. Não se preocupe. Se você resolveu perdoá-la, é porque tem algum interesse nela. Só que eu, não. Ai, que droga. Agora sim, eu estraguei tudo, não é verdade? Malu, nós temos que conversar. Tá, tá, tudo bem. Pode falar então, João Miguel. Não, não aqui. Não é conveniente. Vamos à biblioteca, por favor. Não há ninguém mais que você. E enciendas estrelas em meu interior. E onde você vai, é que ninguém mais me olha como você. Só que você, 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 você.